Iniciando o mês de agosto, os vereadores aprovaram na primeira sessão ordinária requerimentos com assuntos diversos, como transporte, educação e fiscalização de serviços públicos. Seis novos projetos começam a tramitar na casa. Entre esses, um dos bombeiros civis, que pedem alteração na lei para garantia de atividade de prevenção em estabelecimentos e grandes eventos. Outro projeto de lei consolida a prioridade a idosos e pessoas com deficiência em programas de moradias populares. Na ordem do dia, o Festival Food Truck da Tríplice Fronteira ganha notoriedade e vai estar inserido no calendário oficial de eventos do município. A proposta de autoria da vereadora Anice Gasawi foi aprovada em dois turnos. Câmara de Foz, a Câmara de todos nós.